Boa tarde, nós vamos dar início ao nosso terceiro painel, que está dedicado ao debate sobre o Brasil. Fizemos o primeiro sobre Estados Unidos, o segundo sobre América Latina, e agora chegamos a um momento esperado de refletir sobre a situação brasileira sabendo que o que tem nos concentrado, nos questionado, é, de um lado, a ascensão da extrema-direita na nossa região, na nossa grande região, no país, em outras regiões, como a Europa, que vamos dedicar um quarto painel a esse tema. Enfim, por um lado, compreender isso, e por outro, compreender as alternativas que a esquerda tem desenvolvido para enfrentar esse quadro novo, que está completamente vinculado com o tipo de capitalismo que vai se desenvolvendo. e que foi o tema, né, das mesas anteriores. Bom, hoje a mesa vai ser coordenada... ...no nosso querido companheiro, e ele vai fazer a apresentação da mesa. E, antes disso, eu quero só render as nossas homenagens ao companheiro Flávio Jorge, que foi diretor da fundação, Perseu Abramo, foi dirigente do movimento negro, foi fundador do Partido dos Trabalhadores e que faleceu ontem. Hoje é um velório, está ocorrendo um velório, e amanhã será o sepultamento. Flávio Jorge... Obrigado, Carlos. Bom, eu sou o Jorge, eu sou coordenador de projeto da Fundação Rosa Luxemburgo, vou estar responsável aqui pela coordenação dos trabalhos hoje, gostaria de saudar a todas e todos e desejar aí um bom debate para a gente nesse dia de hoje. Carlos antecipou o desafio dessa mesa agora, é justamente refletir sobre o momento que a gente se encontra, passado aí um ano e meio praticamente de governo, em que a gente verifica encontrar uma realidade, uma conjuntura bastante desafiadora com uma extrema-direita de sede organizada nas ruas e também fortalecida no Congresso, enfim, colocando bastante, muitos entraves para o avanço de um projeto para o qual esse governo foi eleito. A gente vai contar com intervenções hoje do professor André Singer, da Manuela Dávila e também da Ana Paula Perlis, que vão se revezar em falas de 20 minutos, e depois a gente vai abrir para debate, intervenções, e depois a gente volta para os expositores iniciais. Queria passar então a palavra para o professor André Singer, cientista político, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conosco. Muito obrigado, Jorge, queria agradecer muito o convite das fundações, queria saudar todas as companheiras e companheiros presentes, pedir desculpas porque eu deveria estar aí na fundação, queria muito estar, me programei para isso, mas por algum motivo na minha agenda constava 15 horas, e eu fui pego no caminho, voltei para casa e estou aqui na telinha. Bom, eu vou então fazer uso dos meus 20 minutos, começando por uma rápida menção ao quadro mundial, para em seguida entrar na questão brasileira. Eu diria que, embora Trump e Bolsonaro tenham sido derrotados em 2020 e 2022, há sinais ao redor do planeta de que a onda de extrema direita não acabou. Ao contrário, parece ser um fenômeno de longa duração. Eu menciono rapidamente o Chile em 2021, no qual o candidato à extrema direita chegou muito perto do empate. Na Itália e na Suécia, a extrema direita foi para o governo, na Itália em posição principal, na Suécia como parte da coalizão, em 2022. Também em 2022, o candidato Rodolfo Fernandes, na Colômbia, ficou no segundo lugar próximo. Na Argentina e na Holanda, a extrema direita venceu em 2023. Na Espanha, o Vox cresceu também em 2023. E em Portugal, neste ano de 2024, o Chega cresceu bastante. As pesquisas atuais na Alemanha, se não me engano, dão a AFD em segundo lugar, com 20% dos votos. E a última pesquisa que eu tive acesso do New York Times, indica um empate entre Trump e Biden. Eu trabalho com a hipótese de que essa onda deriva de uma longa desconstrução da democracia pelo neoliberalismo no último meio século, porém catalisada pelo creche financeiro de 2008. Este creche teria provocado uma onda mundial de precarização e mal-estar, lançando o mundo em um interregno caracterizado pela crise da hegemonia neoliberal, sem que outra a substituísse. Infelizmente, não tenho tempo, hoje, para falar das contradições envolvidas no conceito de neoliberalismo. Fica para uma outra oportunidade. Em 2012, o interregno se aprofundou com a ruptura chinesa em relação aos Estados Unidos, colocando em questão outra hegemonia, no caso, a hegemonia geopolítica dos norte-americanos. Somada à instabilidade socioeconômica e ambiental, a geopolítica surgiu, na minha opinião, um medo difuso que favoreceu a mobilização de viés fascista ativada no inconsciente, e esse é, a meu ver, o traço propriamente fascista, que a gente pode detectar até aqui, das massas via redes sociais. Trump e Bannon, Steve Bannon, no caso, captaram o espírito do tempo, cujo apito da panela de pressão foi a votação do Brexit, projetando, a partir daí, em determinados líderes, o desejo de ordem que a instabilização da sociedade provoca. E agora eu entro diretamente no caso brasileiro. No Brasil, eu penso que a extrema-direita está temporariamente na defensiva. A decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral em junho do ano passado, por cinco votos a dois, tornando o Jair Bolsonaro ineligível em 2026, desorganizou a extrema-direita, que se viu privada do candidato, em torno do qual se organiza o projeto autocrático de viés fascista no Brasil. Desta forma, o presidente Lula caminha com relativa tranquilidade para a reeleição. Em um sistema de governo presidencialista, a eleição presidencial estrutura os partidos. Embora o Congresso venha ganhando cada vez mais força no Brasil, em particular a Câmara dos Deputados, o pleito quadrional para a presidência ainda é o momento em que a maioria do eleitorado se pronuncia sobre a direção que deseja para o Estado. Na ausência, portanto, de um candidato natural, a expressiva bancada de extrema-direita no Congresso ficou isolada. Tanto é assim que o debate ocorre hoje no interior da aliança governamental, contrapondo por vezes a maioria organizada pelo Centrão e por vezes os porta-vozes do capital na imprensa ao governo, ao presidente da República. Em outras palavras, sem um vínculo com estes setores, que por vezes fazem uma espécie de oposição interna, a extrema-direita não tem muito o que fazer. Por isso que eu penso que ela está temporariamente na defensiva. A ausência de um líder carismático como Bolsonaro representa um problema difícil, mas não insolúvel. Se o governo tivesse uma grande perda de popularidade repentina, é possível que, mesmo inelegível, Bolsonaro fosse capaz de transferir votos para outro candidato da extrema-direita. Até aqui, contudo, isso não aconteceu. A tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, por exemplo, considerado por alguns o maior desastre natural da história do Brasil, não afetou a aprovação do presidente Lula. ao menos de acordo com a pesquisa Genial Quest, que, se não me engano, é a que está disponível, realizada dez dias depois de iniciada a catástrofe do Rio Grande do Sul. A aprovação do governo em fevereiro era de 35, fevereiro deste ano, era de segundo a Genial Quest, que é para poder comparar os dados, era de 35% e em 8 de maio era de 33%. Portanto, uma variação de dois pontos percentuais dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais. Só para completar a informação, a avaliação regular subiu de 28 para 31 e a reprovação caiu de 34 para 33. Até ali, o presidente estava, portanto, preservado e eu creio que continua estando, uma vez que a atuação do governo tem sido adequada, até onde eu posso opinar a respeito do assunto e me parece também que é aprovada pelo menos até certo ponto. As pesquisas de modo geral, não é essa pesquisa em particular, mas as pesquisas de modo geral eleitorais mostram um eleitorado dividido ao meio com uma parcela lulista e outra antilulista, situação que vem desde o mandato do Bolsonaro. Cerca de 30% estão bastante alinhados com o lulismo e perto de 30% são antilulistas. Há também uma faixa oscilante no meio que é o fiel da balança, provavelmente dividida ela também ao meio entre os mais simpáticos ao lulismo ou menos refratários e os mais antipáticos ao lulismo ou mais refratários. É verdade, portanto, que a popularidade da gestão Lula vem caindo lentamente desde o início do terceiro mandato, ou seja, o começo de 2023, quando tinha 49% de expectativa favorável e agora é aprovada por 33%. Na minha opinião, esse dado corresponde a uma situação mais ou menos do seguinte tipo. a gradual queda do desemprego e o aumento paulatino da renda não tem ocorrido em intensidade suficiente para superar a precarização ocorrida na última década. Precisamos lembrar que a grande recessão de 2015 e 2016 seguida da estagnação que durou até 2021, a reforma trabalhista de Temer que deteriorou o mercado de trabalho, a pandemia que desestruturou as pequenas e médias empresas produziram todos esses fatores, produziram uma violenta piora nas condições de vida. Seria necessária, portanto, uma virada econômica para dar a volta por cima desta situação com reflexos eleitorais mais nítidos. Aqui, neste ponto, a comparação com os Estados Unidos talvez nos ajude. Mesmo com cerca de 5 trilhões de dólares em investimento aprovado, segundo as estimativas do pesquisador Hugo Fanton, do nosso grupo de pesquisa na USP, grupo de pesquisa pensamento e política no Brasil, que viajou aos Estados Unidos no começo deste ano graças a um financiamento da Unicamp, o presidente Biden até agora não conseguiu produzir uma reversão da precarização anterior ao seu governo. Se ele tivesse conseguido a reversão que se esperava, provavelmente ele próprio esperava, ele, nesse momento, teria uma maioria tranquila para a eleição de 5 de novembro próximo. Não é o caso, como eu já disse, as pesquisas dão empate. A chamada Bidenomics visava um dispêndio de dinheiro público para reindustrializar o país, gerar empregos de boa qualidade, fazer a transição energética e melhorar a qualidade e a extensão dos programas sociais. Era, portanto, uma proposta que adotava em boa medida o programa da esquerda norte-americana representado pelo senador Bernie Sanders. Mas, na avaliação das companheiras Jana e Nara, que eu ouvi falando no seminário número 1 desta série, estas iniciativas, embora reconhecidamente positivas, não foram na intensidade suficiente. Curiosamente, nestes últimos dias, saiu um artigo de um analista de mercado no Financial Times afirmando mais ou menos a mesma coisa, o que me leva a pensar que é uma hipótese interessante, porque ela está vindo de duas origens opostas, do ponto de vista político. Esse analista chamado Hushir Sharma afirma que o crescimento econômico e geração de empregos de Biden não teve capacidade de desfazer crenças que vem se consolidando a uma geração. E ele lembra um dado que foi mencionado pela companheira Jana no seminário, de que 90% dos nascidos na década de 40 ficaram melhor que os seus pais. hoje apenas 30% estão dos nascidos na idade correspondente estão melhores que seus pais. Um outro dado que ele cita é que metade dos americanos dependerá do Estado na aposentadoria, mas não confia que o Estado entregará o prometido. E por fim, ele menciona que esses eleitores que estão insatisfeitos e insatisfeitos há muito tempo acham que o sistema político precisa ser profundamente transformado se não desmontado. Daí, a meu ver, esse desapreço pela democracia que se observa na forte tendência a votar em Trump por parte de uma parcela do eleitorado. A diferença é que no Brasil Bolsonaro não pode ser candidato. Do contrário, nós poderíamos caminhar para uma situação acirrada. No Brasil, com um gasto extra fora do teto de 145 bilhões de reais, foi possível atravessar, eu diria, com essas perdas que eu já mencionei de popularidade, mas que não são avassaladoras, o ano de 2023. de 2023. Neste segundo ano de governo, no entanto, com a, até aqui, aceitação do déficit zero, será preciso, de acordo com alguns analistas, cortar investimentos em áreas sensíveis para o nosso programa, isto é, saneamento básico, moradias populares, saúde, educação, etc. Com a tragédia do Rio Grande do Sul, o governo federal destinou 62,5 bilhões de reais fora do teto. Praticamente tudo fora do teto, se não me engano, 12 bilhões estão dentro do teto, mas o restante está fora do teto. Então, essa é uma novidade importante, muito significativa e que diz respeito justamente ao que eu mencionava no início, que vem sendo a atuação decidida do governo e do presidente na reconstrução necessária do Rio Grande do Sul. Eu queria lembrar aqui que esse montante de 62,5 bilhões corresponderia a algo como 0,6% do PIB, segundo uma consultoria cujo relatório o valor publicou algumas semanas atrás, lembrando que quando houve o furacão Katrina nos Estados Unidos, os Estados Unidos destinou 0,8% do PIB para a reconstrução da área atingida. Bom, esse gasto extra é muito significativo porque ele já mostra como o teto não é digamos factível do ponto de vista das necessidades porque é provável que nós estejamos em face de um evento decorrente já do desequilíbrio climático e eles infelizmente tenderão a se tornar recorrentes é o que dizem os climatólogos. Muito bem, porém então isso fazendo uma comparação talvez não própria de economistas o gasto realizado este ano já foi um gasto que foi metade daquele que se conseguiu mediante a PEC da transição para o primeiro ano o que é significativo. No entanto eu observo que os porta-vozes do capital nas últimas semanas recrudeceram a pressão sobretudo na imprensa mas talvez não só a pressão por mais corte de gastos possivelmente se eu não tenho certeza é algo para a gente considerar no debate já como reação a esse aumento dos gastos que está ocorrendo por conta dos acontecimentos no Rio Grande do Sul Uma das hipóteses mencionadas nessa pressão por corte de gastos seria de grande envergadura que seria a desvinculação da aposentadoria da valorização do salário mínimo da política de valorização do salário mínimo ou seja desvincular o aumento os reajustes da aposentadoria dos aumentos do salário mínimo segundo um jornal de hoje a manchete no jornal de hoje portanto eu não sei se é verdade mas está num dos jornais de hoje o governo já teria optado por cortar gastos em programas sociais como farmácia popular e auxílio gás isso para dizer o que? o que está em curso é uma luta que está digamos de certa forma no centro das questões relevantes para o tema que nos incumbe aqui em torno de qual vai ser o montante do gasto público do investimento público para dar conta das necessidades que no limite na minha opinião seriam de dar uma virada na economia mas pelo menos de manter as condições mínimas de bem-estar ou de sobrevivência da população por isso e caminho então para a conclusão o tempo ganho com a ineligibilidade Bolsonaro precisaria ser utilizado na construção penso eu de um programa que viabilize essa virada econômica e que fosse capaz de atrair para o campo democrático a parcela intermediária do eleitorado que ainda sente o chão lhe escapar dos pés se essa hipótese que eu estou sugerindo aqui for razoável a eleição municipal deveria ser um espaço privilegiado no qual pudéssemos mostrar por exemplo que a segurança pública só vai melhorar se houver um forte investimento social nas áreas conflagradas eu não sou especialista no tema e talvez o que eu vá dizer é contraria a opinião de vários companheiros e companheiras não sei mas eu penso que o espírito que prevaleceu na formulação da política das UPPs e não estou entrando no detalhe nem da execução nem da política em si porque não conheço o suficiente mas estou falando do espírito geral que era a ideia de que só haverá um policiamento democrático se houver o resgate dos horizontes para o conjunto das famílias de baixa renda sobretudo as que estão nas regiões particularmente conflagradas como eu disse sem isso não haverá um avanço democrático na questão da segurança mas isso como se sabe requer muito investimento público como aliás penso eu a própria experiência das UPPs mostrou um outro aspecto que eu queria mencionar relativo à eleição municipal é que eu penso que o empreendedorismo empreendedorismo popular veio para ficar e que nós precisamos construir no plano municipal propostas para esse empreendedorismo e eu penso que a economia solidária é uma é uma orientação de natureza socialista para esse tipo de atividade que vai crescer e continuar crescendo à medida que a crise geral do capitalismo não se resolva enfim e agora realmente concluindo dever-se aproveitar a oportunidade para colocar de pé um novo programa eu penso que talvez o programa da esquerda estou falando particularmente do ponto de vista da esquerda precise agora de uma uma grande renovação com um novo programa econômico juros baixos e alto investimento público rompendo os bloqueios hoje postos pela autoridade pela austeridade perdão e pela orientação do banco central eu acho que só assim se poderá ganhar para a democracia para o campo democrático a parcela do eleitorado que vota na extrema direita sem estar na extrema direita propriamente dita e portanto eu creio que dá à esquerda um papel decisivo na defesa da democracia muito obrigado muito obrigado professor bom acho que é um excelente ponto de partida para a gente iniciar aqui nossos debates vou passar a palavra agora para Ana Paula Perlis coordenadora nacional do MTST e também das cozinhas solidárias primeiro agradecer o convite né Carlos Jorge as fundações agradecer todo mundo que está aqui hoje para um debate que eu acho que é bastante importante e eu acho que ainda pouco disseminado né eu acho que temos que realmente ter mais debates com esse tema porque realmente é um perigo para a humanidade simples assim né e a gente está vendo agora de maneira bastante concreta com o Rio Grande do Sul como eles agem de maneira bastante coordenada né então assim concordo com bastante coisa que o professor falou então não vou repetir mas para a gente que está no MTST né Movimentos Trabalhadores Sem Teto está na periferia não só aqui de São Paulo mas de outros três estados mais o Distrito Federal a gente percebe que esse debate não é colocado dessa maneira né assim a gente como o professor falou no final estão o povo tem uma parte do povo que está na extrema direita mas que não é da extrema direita né enxerga ali naquele nesse buraco sem fundo né da extrema direita um campo que consegue ali confortar suas inseguranças né que é isso que a gente percebe mais e melhor assim então para a gente a gente foi percebendo a consolidação dessa dita extrema direita ali eu acho que a gente percebe já uma constituição em 2013 né quando a gente vai para aquelas manifestações ali polarizadas já a gente percebe muito isso também ocupações da direita nesse momento né ocupações de terra da direita crescendo né nas periferias então isso é um primeiro ponto acho que a questão do impeachment da da presidenta Dilma a gente viu ali também é como parte da direita né se se desfez é para consolidar parte dessa extrema direita também né a gente viu isso ao vivo a coisa sendo construída né é a eleição do Bolsonaro não vamos esquecer do Temer né porque já no Temer a gente percebe ali a consolidação de da volta do Brasil para o mapa da fome da volta de uma desigualdade pobreza muito forte é é aí também que surge nesse tempo né 2016 2017 as cozinhas solidárias o começo da cozinha solidária por isso que a gente percebe essa coisa da falta já da dos programas sociais é sendo desfeitos e aí a gente vê um negócio muito rápido um efeito dominó muito rápido em relação a a pobreza é o governo Bolsonaro que daí é ali já começa o ataque à mídia né o o estado de direito aí reforçando um estado autoritário de polícia então a gente vê ali elementos muito fortes a pandemia a gente vê a faceta mais perversa né do neoliberalismo que a a o aprofundar da da fome e da miséria no Brasil é a pior face da 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 enfim dos elementos que a extrema direita coloca e é e a organização deles pra sustentar um debate que parecia que muitas vezes a gente tava a gente tava louco né que a gente não tinha mais certeza do da onde e pra onde a gente ia né então isso fez com que a esquerda é tivesse uma oportunidade e que eu acho que não conseguiu consolidar ali uma 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 saída né foram poucos os os elementos que se deram nesse nesse período mas que ao mesmo tempo um elemento que eu acho que é bastante importante e que que agora no Rio Grande do Sul a gente viu também ele muito fortalecido eu acho que vem da da coisa da da pandemia que é o sentimento de solidariedade eu acho que deste projeto esse elemento de solidariedade né no conjunto da obra aí que a extrema direita conseguiu implementar no Brasil esse elemento de solidariedade eu acho que por conta da pandemia ele conseguiu ser essa flor que nasceu no meio do asfalto né então eu acho que é isso fez também com que começasse a se perceber de alguma maneira que Bolsonaro poderia ali cavar a sua própria cova né e que eu acho que esse foi o elemento principal para que ele não se relegesse e aí eu acho que teve o efeito né da unidade e da eleição do Lula que eu acho que é fundamental pra gente não sentir também que tudo está perdido né eu acho que isso é fundamental a gente levar em conta pra a gente poder sim ter um respiro e repensar assim como o professor André Singer falou de um projeto eu acho que a gente tem pouco tempo pra pensar esse projeto não falaria com tanta assim convicção que a gente caminha pra uma segunda reeleição do Lula eu tenho os meus as minhas né avaliação com meus companheiros de movimento que a gente não está com nada certo né eu não não creio que a gente tenha segurança pra dizer isso hoje né ainda que o primeiro ano do governo Lula tenha sido um ano acho que bastante interessante né pra reconstrução de algumas de alguns elos de algumas pontes da própria esquerda dos movimentos sociais ainda assim a gente perde de lavada em alguns aspectos em relação ao bolsonarismo ainda que Bolsonaro esteja inelegível a gente vê a composição que alguns governadores têm feito e que deixa o Bolsonaro do ponto de vista burocrático e de eficiência no chinelo né porque se a gente falar que o Bolsonaro fez alguma coisa além do PIX que ele fala que fez né ele não teve saldo não teve saldo assim pra classe média não teve saldo pro povo nenhum só do ponto de vista inconsciente né da questão ideológica que é isso que é o mais fascinante de tudo isso que é mais moral isso que é o mais interessante e que faz o brasileiro se sentir é um é um imã né ele quer algo pra dizer por conta da sua da sua trajetória escravocrata né então tem essa coisa moralista de dizer onde você está eu não estou você é pior do que eu eu sou melhor que você e essa composição reforçada né pelo agronegócio que vai injetando dinheiro injetando dinheiro injetando dinheiro pra financiar esse tipo de 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 política faz com que a gente realmente esteja em muita desvantagem em relação a comunicação com as nossas bases né então eu acho que nesse segundo governo Lula a gente está em muita desvantagem né do ponto de vista das nossas conquistas pra esse bem-estar eu acho que o que a gente conquistou no primeiro ano né e até na transição dos governos eu acho que estão em risco muito em risco né a gente teve um avanço nos últimos 15 dias de de implementação de PLs absurdos um deles é o que nos atinge diretamente que coloca os movimentos sociais num lugar de criminoso né de não questionar a função social da terra de não poder concorrer a cargo público tá aí o Guilherme Boulos né então como é que a gente faz né a gente não consegue ter unidade em relação às pautas que estão que estão que nos estão colocadas né então eu acho que esse segundo governo esse segundo ano do governo eu acho que ele está vindo pra dizer assim ó temos um presidente que banca né banca as questões populares né que está eu acho que ele está se saindo muito bem sim na questão do Rio Grande do Sul muito melhor que o governo municipal e estadual mas ainda deixa deixa muita coisa escapar né mas esse segundo governo está aí pra dizer que o congresso pode sim avançar muito mais do que o governo dessa frente popular né então isso é é bastante preocupante né se a gente não conseguir realmente é para sentar a bola e a gente discutir como que esse jogo vai se dar os próximos dois anos eu tenho dificuldade da gente conseguir dizer que a gente consegue uma reeleição é bom então acho que dito esse 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 primeiro essa essa introdução o que tem acontecido na periferia né que eu acho que é bastante importante a gente colocar também é se a gente não tem uma população necessariamente de extrema direita mas que concorda com a moral com a ideologia né é da extrema direita a gente precisa reorganizar ou repensar minimamente o que a gente vai fazer para disputar esse povo que pode ora estar com a gente ora estar com a extrema direita né o que está consolidado na periferia o que está consolidado na periferia são as igrejas evangélicas né a gente sei lá quantos anos a gente já está falando disso né já está até sem graça falar das igrejas evangélicas né então é e que a gente não consegue avançar sobre esta questão assim isso é algo muito difícil para a esquerda né não foi né a gente perdeu o o discurso né moralista né já foi nos anos 80 a igreja esquerda conseguia caminhar juntas agora a gente não consegue né a gente tem o trabalho né dos evangélicos evangélicos pela frente pelo Estado de Direitos mas que precisa ter reforço né precisa ter reforço eles têm feito um trabalho eu acho que a gente precisa é é legitimar o trabalho que eles o trabalho que eles têm feito mas precisam de reforço assim como os movimentos de luta por terra né tem feito o seu papel tem cumprido o seu papel tem feito a lição de casa mas precisa de ter reforço né se a gente não continuar questionando o papel da função social né que tem cumprido essas esses terrenos ou prédios né é pra especulação é a gente realmente não vai ter mais espaço na periferia né é os resquícios que tem de esquerda na periferia gente é isso que tá colocado né então é a gente tem muita gente progressista dentro das igrejas mas que não são a maioria né não são não são a maioria o que que diferente o que que de ousado o que que de fundamental a esquerda pode propor pra o povo evangélico né pra além da sua da questão da sua fé não é disso que a gente tá falando né é outras coisas é laço é símbolo é é é oi é presença por exemplo o que tá colocado pra gente do MTST a gente faz ocupação de terra ocupação de terra todo mundo sabe que uma parte considerável da sociedade questiona é vulgariza criminaliza tem preconceito muito a gente já conseguiu quebrar esse essa essa barreira mas ainda assim é um lugar meio né misterioso que não se sabe direito né o que que é que se passa ali dentro né é é uma ruptura de 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 cotidiano dessas pessoas né é uma ruptura de de paradigma né que é a pessoa é aquela pessoa que é individualista dentro da ocupação ela não consegue ser individualista isso assombra né você criar uma identidade comum duas três cinco dez mil pessoas pensando a mesma coisa questionando o mesmo direito que ela precisa isso assombra por isso que cria-se um monte de de leis contra né mas tem um elemento novo que está colocado que são as cozinhas solidárias né e esse elemento ele foge desse aspecto misterioso que são as ocupações de terra né esse elemento é que deixa de ser misterioso e passa a ser mais humanitário né de discutir outros é caminhos que a sociedade pode seguir a partir da comunidade né num trabalho comunitário isso facilita a entrada e a discussão do que está se acontecendo dentro da periferia né então é por exemplo hoje dentro do MDS estão mapeadas quase três mil cozinhas solidárias se elas são todas iguais isso a gente não pode dizer ainda mas uma parte considerável delas ainda está na mão da esquerda né ainda está na mão de pessoas que querem discutir uma outra sociabilidade outra relação de vida né outra humanidade ainda há isso né e discutindo isso falando também sobre alimentação né falando sobre o porquê que as pessoas não têm o que comer né isso é um debate que parece que é superficial que é um né que é um grão no meio da da areia do deserto mas que tem uma potencialidade gigantesca né gigantesca que pode tomar uma rede como uma rede de igreja evangélica né hoje na Argentina hoje na Argentina são acho que 30 mil cozinhas não são Jorge 30 mil cozinhas né então assim tem um potencial de trabalho né que passa pela alimentação mas que também é um lugar em que você cria laços cria símbolo tem condição de de organizar para outras questões chamar atenção para públicos específicos da comunidade que são colocados em lugares de muita precarização mulheres crianças idosos pessoas com com uso de álcool de drogas né e que assim a gente passa longe na maioria das vezes desses debates né a gente é claro a gente tem um governo que hoje consegue e eu acho que dos programas que tem feito acho que é importante mas precisa ousar mais precisa ousar mais não dá para ficar numa mesma numa mesma receita que foi os outros governos a gente tem uma sociedade diferente a gente tem uma sociedade que quer sim mais policial a gente tem sim uma sociedade que quer que as pessoas não saiam da cadeia né isso tem apoio popular as pessoas não querem saber de fazer debate de direitos humanos não querem né cada vez menos querem fazer esse debate então qual o caminho que a gente vai seguir para reumanizar os assuntos os debates o que está colocado né então a cozinha ela vem nesse aspecto para inaugurar um novo espaço né que pode ser sim muito como posso dizer organizado por coletivos que é algo que é bastante importante o mundo dos coletivos dentro da pandemia juntou lá cinco juntou já seis já virou um coletivo disso um coletivo daquilo então assim tem essa energia para fazer trabalho coletivo ao mesmo tempo né mas precisa desse desse apoio desse dessa esquerda né que a gente pode dizer assim que pode colaborar para que esses projetos populares tenham capacidade de reconduzir a rota para onde a gente vai levar esse debate aqui nesse segundo governo Lula qual é a marca desse governo o outro pode ter sido minha casa minha vida o outro pode ter qual é a marca segundo ano qual que é a marca desse governo nem isso consegue não consegue fazer porque o congresso não quer o governo não quer o congresso não quer a conciliação tá indo pro pau o tempo inteiro né vocês viram essa semana o que que foi deputado se agarrando se batendo deputado indo pra UTI é assim é algo assim de um outro assim realmente né eu acho que esse segundo ano ele tá muito fora do tom muito fora do tom né então eu acho que pra pra gente enfrentar a extrema direita eu acho que a gente precisa realmente achar essa nova rota eu acho que ter uma marca e aí eu vou vender meu peixe né a marca desse governo deveria ser as periferias deveria ser a favela né deveria ser esse debate com este povo né eu falo com a turma do MDS eu falei cadê cadê a a o cartaz aqui do governo federal vocês precisam dizer que essa cozinha tem apoio do PA que tem que ter a marca e é isso gente a gente tem que juntar força pra onde a gente tiver manter o que a gente tem porque não foi fácil colocar o Lula de volta né não tá sendo fácil de fazer campanha pro Guilherme não tá sendo fácil reconduzir a esquerda pro poder né e eu acho que é fundamental que a gente tivesse uma marca desse governo Lula popular né não que não haja elementos nos outros mas eu acho que uma marca que fale com quem esse governo quer conversar e com quem que ele quer que seja junto pra defendê-lo e colocar de novo num novo governo né isso é fundamental é fundamental vamos trabalhar pra isso já estou dizendo que estamos trabalhando pra isso né se a gente tá abrindo cozinha em todo canto do Brasil é pra ter oportunidade de dialogar com as pessoas pra que a gente permaneça é com 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 o governo nesta linha nesta linha né então eu acho que é é bem importante a gente reconduzir né eu acho que pra o é a rota pra essa pra esse rumo e eu acho que uma segunda coisa que a gente leva de lavada mas que é algo também muito difícil né que eu a gente tem trabalhado inclusive dentro do movimento que é a questão da comunicação né as redes sociais realmente é um campo em disputa e muito vigoroso né ele determina muitas coisas né a gente é tá tá acabando você me avisa aí é que eu acho que é algo que a gente como que a gente precisa é é disputar né ser ousado e disputar a comunicação né é disso que estou falando não é só um cartaz né um cartaz pode dizer muita coisa né um cartaz dizendo que o governo federal está ali diz muita coisa né é mas não é só essa comunicação não né é a comunicação das redes é não é ficar só falando que a fake news é mentirosa né isso daí a as as redes de imprensa estão fazendo a Globo tem a o SBT não né mas é a Globo tem a Folha tem o Estadão tem tem um monte de de mídias dizendo o que que é fake news o que que não é o que que isso tem acumulado pra gente né pouco eu acho que é importante ter esses instrumentos muito importante mas como que a gente vai fazer né pra construir um discurso que chegue na ponta né sem fazer o que eles fazem né que é derrubar governo que é muito mais difícil né que é um caminho que a gente vai ter que inventar né então eu acho que isso tá colocado pra gente acho que assim só como uma forma só pra gente encerrando essa essa questão eu acho que é isso a gente tá num momento muito decisivo né muito decisivo a gente tem pouco tempo pouco tempo pra a gente se reorganizar pra que o segundo governo possa realmente entregar o que promete né possa conseguir implementar aquilo que tá querendo implementar porque a gente tem acompanhado o governo está muito próximo dos movimentos sociais né mas tem uma dificuldade burocrática e de de estrutura que dificulta a implementação da política né então é muito importante que a gente consiga aí reorganizar aí o eixo o prumo pra onde a gente vai e fazer um debate muito muito aprofundado sobre comunicação porque senão não vai adiantar fazer o que a gente tá fazendo porque na hora da comunicação a coisa vai tá distorcida e a gente não vai ganhar acho que é isso obrigado obrigado Ana bom é eu iria passar a palavra agora pra Manuela Dávila mas infelizmente ou felizmente ela está envolvida nesse momento com as ações de solidariedade do Rio Grande do Sul e acho que não vai conseguir entrar se por acaso ela conseguir entrar e a gente abre a palavra pra ela e ela faz as contribuições pro nosso debate bom vou abrir o espaço pra quem quiser se inscrever pra fazer alguma intervenção vou pedir pro Carlos me ajudar aqui pra anotar aqui quem quiser fazer alguma intervenção de 3, 5 minutos e depois a gente voltaria pra Ana e pro professor André Singer pra fazer os comentários finais mas eu vou fazer uso da palavra e fazer um breve comentário enquanto as pessoas se inscrevem dizendo que enquanto a Ana e o André expunham suas apresentações iniciais me veio uma ideia bastante convergente de que na realidade por um lado o ritmo das respostas entregues pelo governo tá bem aquém da expectativa e da necessidade que foi encontrada no país agora em 2023 que nada tem a ver com aquele país de 2003 os dois países realmente vinham de um histórico de desmontes mas o desmonte que a gente viveu pós-golpe foi muito mais intenso ou seja você tem um ritmo de entregas muito mais lento do que o que a população que votou no governo Lula esperava e ao mesmo tempo a gente não tem uma ação visível e compatível com a batalha cultural que tá em curso hoje não só no Brasil mas em todo o planeta né eu me lembro que o Javier Milei o presidente da Argentina que a Ana tava citando aqui quando foi no encontro da extrema direita na Espanha uma das frases dele emblemáticas foi de que mais do que presidente ele é soldado de uma batalha cultural e é revela bem um pouco o peso que eles dão pra disputa simbólica né de afetos enfim pra batalha de comunicação também que eles vêm desenvolvendo não só na Argentina mas enfim é um pouco compartilhado pelas táticas aí da extrema direita já temos alguns escritos o Josué Raquel Pietro e Elvira passo pro Josué primeiro bom boa tarde aí a todas as pessoas presentes eu quis fazer a fala logo pra agradecer aí os meus amigos e referências a Ana e André pela fala e um agradecimento especial porque eu trouxe a minha turma tá ali assistindo um monte de gente eu tô dando uma disciplina online na pós bem nesse horário né por isso eu perdi o nosso primeiro debate inclusive e aí como casou o tema é uma disciplina sobre política brasileira é foi perfeito o pessoal compareceu e eu fiquei particularmente feliz porque tanto Ana quanto André falaram coisas que eu venho falando em sala de aula então é bom que eu não pareço totalmente doido é e aí eu vou endereçar uma pergunta pra cada um deles a partir disso né sobre a questão que o André colocou da reeleição do Lula eu tenho falado a mesma coisa em sala de aula que é uma perspectiva que eu acho que a gente compartilha como cientista político né assim a reeleição no Brasil ela é muito cruel com quem tá disputando contra a reeleição né foi um golpe do Fernando Henrique a gente denunciou muito isso né eu era novinho enfim mas lembro desse processo porque é muito difícil você bater um incumbente né muito difícil pra gente derrotar o Bolsonaro a gente precisou trazer outro presidente por isso que a gente foi reeleição contra reeleição né então quando eu falo isso os alunos perguntam mas como é que você tem tanta certeza que o Lula vai ser reeleito eu falei não não tenho essa certeza eu tenho vamos fazer inverter a pergunta como vocês imaginam que alguém perde uma reeleição essa pessoa tem que fazer tanta coisa pra perder essa reeleição que o Lula não tá fazendo por mais problemas que tenha e que o Bolsonaro mesmo assim só perdeu porque era o Lula com tudo que o Bolsonaro fez se a gente tivesse outro candidato a gente tinha perdido a eleição e ele era reeleito então esse é um elemento importante mas a Ana traz um elemento que a gente acabou conversando menos uma questão mais sociológica mas que a gente trouxe também lá na aula e aqui no último debate eu fiz uma fala nesse sentido que é a questão das periferias da mobilização do território porque aí vai minha pergunta endereçada pro André que é a seguinte bom, você falou sobre a questão econômica eu tenho total acordo a necessidade de fazer um programa mais consistente que qualifique a vida das pessoas e projete uma nova hegemonia só que a gente já teve isso a gente teve isso no final do primeiro mandato do presidente Lula pro segundo a resposta que a gente deu pra crise de 2008 a vitória da Dilma e a gente mesmo assim perdeu a disputa de hegemonia então tem alguma coisa aí alguma variável que nos faltou naquele período e não pode faltar agora e aí que eu acho que a Ana traz a questão da mobilização do território da ação nas periferias de entender o que é esse Brasil então queria saber como é que você dialoga com essa questão que eu tô endereçando pra você a parte da fala da Ana e pra você Ana você trouxe o debate da eleição municipal a minha disciplina vai terminar nas eleições municipais e o trabalho do pessoal vai ser fazer texto sobre as eleições municipais num projeto que eu coordeno a cada dois anos que chama monitoramento eleitoral a gente acompanha as eleições no Brasil inteiro e aí você falou tá difícil fazer campanha pro Guilherme mas ao mesmo tempo eu sei a gente conversa a gente tá com muita esperança de que é possível ganhar o Lula e o Haddad ganharam na cidade a rejeição do Bolsonaro em São Paulo é altíssima continua alta só o nosso eleitorado só os nossos 30% identificam o Nunes com o Bolsonaro nós temos um campo enorme aí pra avançar colar essa rejeição do Bolsonaro sem que o Nunes até agora tá conseguindo ensabuar ele é tão nada ele consegue ser nada também nesse sentido tá sendo bom pra ele porém o Marçal tá aí bagunçando o coreto enfim então se você puder falar mais um pouco sobre isso sobre as eleições porque você falou da dificuldade falar mais mas a gente continua com esperança então a gente tá conseguindo fazer aí processos se você puder falar também acho que pra galera escutar seria bem bom obrigado Josué passo pra Ratio Runic online obrigado gente eu acho que eu vou endereçar uma pergunta geral pra todos nós ouvindo a fala assim talvez mais do André do que da Ana Paula eu sinto uma falta enorme de da gente reconhecer as mudanças que estão acontecendo na sociedade eu sinto que há uma uma leitura muito grande de que e quando a gente faz precisamos comunicar com a periferia precisamos estar presente na periferia a partir de uma posição do Estado sem reconhecer um processo que eu acho muito radical de transformação político cultural econômico nas periferias que é de baixo pra cima ou seja eu entendo que a ascensão da extrema direita ela não é uma apenas um mecanismo de imposição de uma nova ideologia né sobre os trabalhadores e as trabalhadoras precarizados com medos etc ela também é uma resposta a uma transformação político-cultural o que a gente pode chamar de um neoliberalismo desde baixo né e que está presente isso já foi levantado um pouco pela Ana Paula né a capilaridade das igrejas evangélicas e a sua onipresença na estruturação sociopolítica territorial dos territórios não é por acaso a gente o empreendedorismo dialoga profundamente com isso a ideia e a gente está pendurado no Estado falando oi Estado você tem que entregar mais hein Estado oi Estado você tem que responder mais e as pessoas já estão vivendo num pós-Estado numa situação aonde a viração que a forma histórica como as classes populares se organizaram e sobreviveram ela ficou institucionalizada através do empreendedorismo empreendedorismo usa a viração que é o modelo histórico de auto-organização para dizer não é isso mesmo e é assim que é mercado e vamos dar força para isso isso ganhou espaço ganhou território estruturou um mundo popular e um mundo popular e um mundo da economia que também se transformou com toda a uberização com toda a terceirização e parece que é como se esses processos de forma nenhuma contaminassem a agenda qual que é a nossa agenda quer dizer me surpreende ver o André colocando e eu acho que não é o André eu acho que na verdade a gente vê isso muito no campo da esquerda dos partidos as tendências dos partidos que a grande discussão é o arcabouço fiscal se vai ou não fazer o teto ou não fazer superar ou não superar o teto sem levar em consideração a própria reestruturação do tecido socioeconômico cultural e a nossa até o momento total em quem quem está em turno com essa reestruturação é a direita nós não temos propostas e respostas a essas novas condições concretas de vida e de estruturação social porque porque nós estamos na agenda e na pauta dos anos 80 que é a agenda e a pauta que nos construiu como partidos na oposição à ditadura na redemocratização na vitória nas vitórias de baixo para cima e estamos presos nela me parece que os desafios que a gente tem são um pouco mais complexos e mesmo termino agora mesmo se você colocar a discussão não que é a função social as ocupações etc se você for olhar o processo que está rolando hoje nas periferias você tem uma profissionalização do modo de ocupação e consolidação capturada pela lógica extrativista e empreendedora que usa as próprias pautas nossas do direito à cidade e à moradia para promover negócios é isso que está acontecendo nas periferias e quem discute e se relaciona com isso é o que uma fala que diz não é isso mesmo é mercado é empreender e é fazer e tu tem que fazer e um pragmatismo que é o modo centrão de governar e o modo centrão de governar que tomou conta de todos os partidos de todos os partidos em todas as esferas que é no sentido de que vai controlando a distribuição dos benefícios e trabalhando essa distribuição dos benefícios com as suas bases então me parece que eu acho que tem uma complexidade aqui que não foi tocada do ponto de vista dessa ascensão da direita ou seja um pouco uma ideia de que essa ascensão da direita é um produto também de um processo de transformação também de baixo para cima que a gente não está conseguindo olhar e detectar desculpa a provocação mas são as questões que estão angustiando a gente e que a gente está vendo nos processos que estamos observando aqui nas periferias sobretudo em São Paulo no Rio de Janeiro e vários lugares muito obrigado Raquel passo para o Pietro boa tarde eu sou o Pietro sou economista pesquisador da Unicamp e estou como coordenador nesse momento da formação de cursos de extensão aqui na fundação e estava um pouco organizado para fazer uma questão para os dois palestrantes aliás parabéns pelas belíssimas falas mas agora a fala um pouco da professora Rony que me bagunçou a cabeça vou tentar navegar nesse caos aqui principalmente assim essa ideia me pôs a pensar as pessoas estão vivendo no pós-estado mas ao mesmo tempo o capital está vivendo no pós-estado eu fiquei pensando que essas iniciativas da direita da extrema direita em fortalecer uma ideia de individualismo sempre ocorre o salto para a tomada do poder do estado então quem está vivendo pós-estado o capital não parece estar vivendo uma sociedade pós-estado e aí vou pegar um pouco aqui um pouco da fala da Ana Paula para colocar uma reflexão para uma pergunta sobre algo que está me inquietando um pouco nos episódios recentes das catástrofes e sempre são laboratórios para a gente ver como que se move politicamente o tecido social pegando os dois exemplos da pandemia e agora do Rio Grande do Sul e aí também é para o André apesar de dialogar diretamente com a Ana Paula na pandemia a ideia muito forte do neoliberalismo que ascendeu foi uma ideia de uma agenda contra o estado mas que fazia isso reivindicando a ideia de uma liberdade de individualismo mas também se fazer isso por dentro do estado tanto é que era o próprio governo Bolsonaro que estava no caso a ideia de se fazer por dentro para destruir por dentro mas sempre com o poder não abdicando do poder contra e por dentro já no Rio Grande do Sul que o tabuleiro se mexe um pouco porque aí não era a extrema direita que estava no poder então fica essa tensão no seio da direita e com o governo federal do Lula a agenda anti-estado mobilizada pelo neoliberalismo nesse momento me pareceu um pouco distinta porque ela ela aparecia algo de é nós por nós ali isso foi um mote do individualismo do Rio Grande do Sul do individualismo exacerbado nesse momento então é um individualismo que carrega algum traço de solidariedade mas um traço de solidariedade que tem que negar o estado é uma agenda anti-estado mas diferentemente da pandemia esse individualismo se expressava num nós por nós que tem um elemento de solidariedade mas que tem que negar o estado também para se fazer frente a uma ideia qualquer ideia de um coletivismo mais abrangente que não seja esse das pequenas laços comunitários e o o caso da igreja evangélica esse nós por nós também se faz presente de certa forma porém sempre tem esse salto que sai desse pequeno nós por nós anti-estado para a tomada do estado as igrejas evangélicas elas se mobilizam continuamente para tentar lançar seus candidatos para tentar assumir o poder sempre depois de uma catástrofe surgem aqueles indivíduos do nós por nós para tentar se lançar uma candidatura então eu queria colher um pouco a impressão de vocês a respeito dessa ambiguidade essa complexidade de se exacerbar um certo individualismo uma agenda anti-estado e ao mesmo tempo a tomada do estado e para passar a palavra mais especificamente agora para você Ana Paula apesar de agora ser bem mais rápido não quer dizer que vai ser simples a resposta imagino mas é o seguinte você talvez até para explorar um pouco mais do que você vinha dizendo na sua primeira fala que era sobre o potencial democrático de formação cidadã e eleitoral das cozinhas solidárias vocês veem isso nitidamente conseguem ancorar uma série de temas e ao mesmo tempo que você atua diretamente praticamente você consegue fazer formação política etc construir laços uma pergunta de conjuntura e uma de estrutura primeiro de conjuntura como o governo federal poderia potencializar essas iniciativas e a segunda de estrutura é a seguinte qual o limite que iniciativas como essas até onde você enxerga agora as coisas estão acontecendo as coisas não são estanques o limite das cozinhas solidárias para a construção de uma outra sociedade etc ou seja ela consegue enfrentar o agronegócio em que medida ela consegue impor outras lógicas ambientais etc então desculpa fazer muitas questões mas me empolguei aqui com o tema obrigado Pietro Elvira Oi boa tarde a todos eu estou aqui meio de passagem bom eu sou militante do partido dos trabalhadores militante de base há muitos e muitos e muitos anos e atualmente eu moro no litoral em São Sebastião sou apoiadora do MST muito é o movimento que eu admiro e acho que é uma grande quer dizer é o movimento mais fantástico que a gente teve nos últimos décadas né e bem eu falar sobre tragédia e sobre solidariedade é uma coisa que eu tenho muito claro porque a gente viveu isso como como pessoas de esquerda eu e meu companheiro a gente se envolveu muito né não chegou a ser vítima mas a gente ficou ilhado durante algum tempo e a gente se envolveu muito na na solidariedade né isso que você falou e aí Pietro você já falou uma coisa que eu queria chamar atenção então vou falar rapidamente que é sobre essa coisa daquilo que você Ana Paula falou da importância da solidariedade ela ela não é só uma solidariedade eu não vi nem lá não vi no Rio Grande do Sul talvez na pandemia sim fosse mais presente que é essa solidariedade das forças progressistas no caso do Rio Grande do Sul e mesmo no nosso caso de São Sebastião em menor escala a direita também teve um papel grande na solidariedade tá então a gente não pode esquecer isso e super valorizar de uma maneira que pode nos confundir porque essa solidariedade da direita ela vai na direção do nós por nós que eles souberam interpretar e aqui na minha região não tinha ainda uma palavra uma palavra um né que designasse bem isso nós por nós porque isso é na minha visão e eu queria enfim socializar é uma expressão do combate ao Estado mesmo isso é não do Estado mas o do Estado pobre o Estado zero zero de Estado para os mais pobres né para os miseráveis para os desfavorecidos porque para o capital para os grandes proprietários de terra etc o Estado ele tem muita importância a gente vê isso eles querem o Estado o Estado mínimo é o Estado para a pobreza não é para eles tá então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que considerar a gente há uma grande mudança mesmo na sociedade e aí há disputa ideológica eu acho que o que tem nos fragilizado é que a gente não está percebendo não eu não acho que a gente não perceba mas a gente não tem resposta suficiente para a disputa ideológica a disputa ideológica ela tá a gente fala das igrejas das igrejas ok claro as igrejas são a grande força não só os evangélicos mas os católicos fundamentalistas a gente esquece deles mas na eleição do Lula eles foram muito ativos também na minha região a gente viveu muito isso né e eu acho que em outras regiões mas enfim eles são minoritários hoje em relação aos fundamentalistas protestantes não protestantes mas enfim que ocuparam o espaço que nós deixamos né nós saímos isso todo mundo já fala falando não preciso me estender nessa questão e a gente ainda não conseguiu saber como voltar acho que movimentos como o MST ou o MST MTST tem um papel importante mas muito muito estratégico mas ainda tem pouca né pouca capilaridade para esse enfrentamento né são movimentos que de alguma maneira são mais isolados no conjunto da sociedade embora a força deles né e uma coisa que eu queria reforçar e outras pessoas que vierem a gente infelizmente chegou tarde e não pegou a fala do professor Singer né então eu estou falando muito em função do que você falou do que o Pietro falou do que a professora falou antes né de nós mas mas a questão da marca desse governo eu queria salientar a gente não sabe mesmo a hora que você perguntou eu fiquei sem resposta e eu não sou uma pessoa que fica facilmente sem resposta eu fiquei sem resposta eu não sei exatamente qual é a marca desse governo gente e eu estou presente nele eu estou presente eu sou de um diretório que sofre com muita dificuldade de uma coisa que a gente tem visto agora tanto é a falta disso e falta uma clareza e e essa coisa dos acordos dos acordões em todo lugar do país isso é muito ruim para nós sabe para que a gente esteja no governo a gente está se aliando à direita e à extrema direita em muitos casos no meu município que é um município rico tem muito dinheiro embora a gente seja fraco como PT lá a gente está tendo que o partido embora esteja uma divisão tremenda uma disputa se aliar ao partido progressista tá em Caraguatatuba que é do lado que é um outro município a gente está se o PT está se unindo à União Brasil então na Ilha Bela que está do outro lado quer dizer estou vendo ali eu não sei o Batuba como é que está acontecendo mas ali também está se aliando com o partido da direita é isso sabe então são questões a gente considerar além de tudo a gente está vivendo isso fora não ter isso da marca é isso obrigado obrigado Elvira eu vou passar a palavra para o Carlos e encerrar as inscrições na fala dele é queria retomar uma questão que o André praticamente colocou no centro entendo assim no centro do problema do enfrentamento com a direita não só no Brasil a questão econômica vou chamar assim em que sentido eu entendo no sentido que uma política de reorganização digamos de recuperação reorganização recuperação bom um pouco do nosso slogan vocês lembram o nosso slogan inicial era reconstrução e transformação esse era o nome do nosso programa quer dizer da nossa contribuição ao programa na verdade não é exatamente o programa mas como eu acho que o Lula na campanha radicalizou o programa e não moderou o programa acho que o Lula radicalizou Lula ofereceu uma ideia de que nós íamos para mais do que uma recuperação inclusive em relação aos nossos governos então só para lembrar assim muito a gente fica esperando um programa muito arrumadinho nós realmente aqui fizemos um programa bem organizado de reconstrução e transformação mas acho que o Lula foi além durante a campanha no sentido de oferecer uma perspectiva que ele próprio recentemente disse que ainda estamos aquém ainda não chegamos lá então eu acho que tem um problema econômico efetivo na na nossa equação se a gente quando a gente olha pesquisas também em relação ao governo pesquisas de opinião há uma certa frustração com não vou colocar melhor há uma expectativa ainda não realizada melhor dizendo em alguns momentos há frustração e às vezes junta a nossa base mesmo a nossa base mais identificada que diz que que gosta do PT defende o Lula diz isso melhorou muito mas falta sempre tem assim então eu acho que isso é bom dentro de uma concepção de que nós não estamos tratando de questões assim só do debate ideológico né não é um debate ideológico sem chão material e o chão material é a economia então eu concordo muito com situar o problema econômico no miolo acho que nós ainda não temos uma resposta para ele parece minha opinião minha impressão que o que fizemos até agora não dá conta e não é só por insuficiência é por uma por uma ideia de que é possível conciliar um compromisso fiscal nos termos que são hegemônicos nos termos que são hegemônicos eu ia falar nos termos neoliberais que são hegemônicos ainda e são hegemônicos nas experiências de governo de esquerda vai ver o Chile vai ver a Colômbia vai ver agora a declaração da da companheira que ganhou no México primeira coisa que ela falou foi manter o ministro da fazenda ou seja manter a política econômica de disciplina fiscal a gente sabe o que significa então eu acho que isso não tem jeito de tirar do centro do problema e não acho que seja só uma questão de insuficiência há um problema da direção a ideia de conciliar então traços ou pelo menos bom traços elementos do neoliberalismo com uma política de ganho social de gasto público para a política social acho que é incorreta ela não funciona porque em última instância predomina o princípio dirigente é o que concilia com o neoliberalismo ele é é atroz mas é isso você pode fazer uma política social muito melhor do que a que foi feita pelo Temer pelo Bolsonaro não existiu recuperar mas vai ficar um enorme uma enorme é um enorme espaço a ser é a ser preenchido e que que fica a questão das pessoas esse governo vai fazer o que conosco com esse amplo espectro pobre de uma sociedade muito pobre que empobreceu muito nesses últimos anos perdeu muito direito é nesse quadro que nós estamos trabalhando então é isso obrigado Carlos Jordana obrigada meu nome é Jordana e eu sou aqui do núcleo de pesquisa e opinião pública aqui da fundação junto com o Mateus e com a Vilma e o Carlos obviamente e com o meu presidente Paulo Camoto eu queria talvez ser um pouco fazer uma provocação para as falas do Josué e do professor André me aproximando um pouco mais das falas da Ana e da Raquel porque concordo com o Carlos também que situar o problema econômico no miolo é fundamental porque de fato me parece que é bem provável que a gente consiga deslocar parcela da opinião pública sem uma melhora efetiva na economia mas pelo que a gente tem visto nas pesquisas isso não parece ser suficiente e para além de olhar o presente acho que é importante olhar o passado também em 2018 a ciência política clássica aqui do Brasil dizia pra gente que o nosso adversário no segundo turno ia ser o PSDB não foi em 2022 a ciência política clássica aqui de São Paulo dizia que o nosso adversário seria o Rodrigo Garcia que era reeleição né maior ou menor medida e não foi nessa linha eu já diria pra gente ter cuidado também com São Paulo porque me parece que o Pablo Marçal é um candidato que tem muito potencial tendo em vista essa aprovação morna da gestão dele né uma coisa que é um nada como o Josué falou que eu concordo o Pablo Marçal sair com 10 pontos aí nas pesquisas 8, 10 é algo significativo e dado o nível de mobilização do bolsonarismo eu acho que é um candidato perigosíssimo e diria pra gente não errar como fez em 18 e 22 escolhendo os nossos adversários que a gente escolheu o nosso adversário no segundo turno a gente não errar novamente nesses termos porque eu acho que o elemento novo que tem é o bolsonarismo justamente o grau de mobilização que a gente tem visto nas nossas pesquisas né e por que que eu tô falando tudo isso também com relação à economia porque me parece também que é um certo descolamento entre os dados concretos da economia da popularidade do governo e do Lula assim da aprovação né é um descolamento porque é verdade os dados econômicos tem mostrado é a oitava economia do mundo aumentou o salário mínimo tá com controle da inflação diminuição do desemprego isso tudo é real isso tudo é concreto mas aí vou pegar aqui as pesquisas da Quest que também que o professor André citou anteriormente então eles perguntam né o valor no último mês das contas de água e luz em junho de 2023 48% da população achava que tava subindo hoje 62% combustível em junho de 2023 25% da população achava que o combustível tava subindo hoje 48% aumento de 23 pontos percentuais alimentos que pra mim é um negócio em junho de 2023 46% da população achava que os alimentos estavam subindo o preço hoje 73% então 3 quartos da população acham que hoje o preço do alimento está subindo a despeito dos dados concretos econômicos que a gente tem que a inflação está controlada etc então parece que tem um descolamento entre o que é o real e concreto do que é a percepção né da população com relação à economia e a avaliação de governo que se desdobra na popularidade do governo né então acho que a gente devia devia olhar com mais cuidado pra isso e tentar entender isso entendeu quais são esses outros elementos que estão em disputa né que não são só econômicos e que estão mexendo com enfim com as análises com o cenário político com o que a Raquel falou da mudança na dinâmica política de informação social tudo junto e misturado né também não concordo que a sociedade está mais conservadora sim a sociedade está mais conservadora não concordo com essa frase porque o que a gente tem visto nas pesquisas quali principalmente é que a sociedade quer Estado então quer o transporte público quer a saúde pública quer a escola funcionando isso está dado mas tem esse elemento de valores também que da segurança pública das questões religiosas que está uma confusão né então acho que pautar muito a questão na economia só na economia ainda que seja fundamental que ela esteja prosperando para que haja um deslocamento da opinião e nesse reeleição está mais garantida eu acho que enfim a gente acaba acobertando um problema e que é que é muito desafiador assim sabe eu estou bastante preocupada na verdade é isso obrigado obrigado Jordana agora Vitor Hugo e depois Samira eu queria fazer uma pergunta para os dois para o André e para a Ana Paula também focado nessa questão de comunicação que foi levantada agora na última fala que é esse descolamento entre os dados concretos e a percepção da população eu acho que a questão da comunicação é central para a gente entender isso e aí tem-se muito falado que o governo tem um problema grave de comunicação mas é aí que eu queria jogar a questão para os dois responderem eu acho que não é um problema só de comunicação do governo acho que é um problema de comunicação da esquerda que está bastante atrasada no sentido de não dar a devida atenção às redes sociais eu moro trabalho vivo aqui na periferia do Rio de Janeiro sou blogueiro youtuber comentarista do canal daqui a Santarém tem um grupo da WhatsApp um monte de blogueiros do Brasil inteiro e todo mundo fala a mesma coisa a gente tem dificuldade enorme de se articular não se recebe nenhum tipo de apoio as pessoas trabalham no amor nós na esquerda somos completamente amadores em lidar com isso a gente faz com os recursos que tem no tempo que tem enquanto que a gente sabe que a direita faz isso de forma profissionalizada eu queria saber como é que vocês veem isso esse problema da comunicação a percepção que eu tenho é que a esquerda está completamente atrasada está analógica ainda ainda tem um sentimento academicista que tem um certo desprezo com aquilo que é rede social e a gente perde lavado os grandes debates na sociedade aqui não só nos estudos que a gente lê mas no território aqui por exemplo na periferia do Rio de Janeiro a gente vê que qualquer grande debate a extrema direita vence os debates e não estou falando só de fake news estou falando de disputar as consciências essa coisa de reumanizar como a Ana Paula falou acho que foi bem interessante em debate nessa guerra cultural que a gente vive já que a gente está identificando cada vez mais que temos um descolamento dos dados reais se a gente olha os dados reais do governo são dados positivos lento insuficiente mas são dados positivos e não se consegue transformar isso em boa percepção sobre o governo boa avaliação sobre o governo o que vocês acham que poderia ser feito no campo da esquerda para dar mais atenção ao fator comunicação e aí eu digo não só de você ter uma estruturação desses blogueiros youtubers e tiktokers etc ou seja dar uma atenção de fato às redes sociais e como um projeto mais de longo prazo se a gente vai continuar utilizando as redes sociais estadunidenses como meios de comunicação praticamente exclusivos a gente não pode esquecer que a gente está utilizando sempre redes sociais estadunidenses coisa que todo mundo que tem um projeto de estado autônomo como China na Rússia e outros países tem as suas redes sociais próprias como é que vocês veem a questão de comunicação como capaz eventualmente de mudar essa percepção negativa porque a gente não consegue nem apresentar os dados positivos do governo para a população até dado positivo é lido como negativo como foi citado agora no preço dos alimentos Obrigado Vitor Samira Bom gente boa tarde eu sou Samira Zaidan sou de Belo Horizonte da Universidade Federal de Minas Gerais Vinculado à Educação e do PT de lá e eu estou de passagem eu já morei aqui mas tive essa oportunidade de estar aqui então eu também vou colocar uma questão eu queria colocar para eles que falaram que vão tratar um pouco das questões importantíssimas que todos vocês já colocaram eu queria entender por que que o Partido dos Trabalhadores não coloca nada relacionado à questão do poder talvez na minha visão isso seria articulador de tudo que está todos esses problemas colocados ou seja por que que nós não tratamos claramente da questão do poder não pelo socialismo que talvez seja o que todos nós pudéssemos querer sonhar imaginar mas pela questão da democracia da participação direta por que que nós não temos no nosso partido uma ação contundente nessa questão da participação direta da população nos níveis regionais municipais locais estaduais federais de poder quer dizer isso seria uma ação seriam ações que poderiam articular um conjunto de políticas né e jogando para frente buscando uma construção para frente você falou da cozinha solidária há um conjunto de iniciativas isoladas mas elas não são proposta do PT então podíamos pensar na questão dos comitês podíamos pensar no comitê de bairro comitê envolvendo as regionais envolvendo ou comissões ou enfim grupos solidários grupos de consulta a políticas políticas regionais políticas municipais não temos a criação desses canais não convidamos não chamamos não conclamamos a essa então essa é a minha eu tenho me interrogado isso há anos e eu peço a vocês que comentem aí esse respeito porque talvez esse caminho mostrasse uma certa uma certa aproximação muito maior do partido da população do povo e ofereceria canais de se pensar uma mudança porque é isso nós estamos numa crise daqui a pouco resolve uma coisa e tem outra daqui a pouco é outra conchava daqui a pouco que a gente tem que fazer eleição municipal nós estamos lá com transporte violência moradias as mesmas questões que não nos diferem da direita não nos marcam como um projeto crível que a população pode dizer olha aqui nós estamos né nós não vamos enfrentar a questão da religião nós enfrentamos o catolicismo nós enfrentamos quando estavam com tudo tivemos a sorte de ter uma parcela significativa de apoio mas agora a coisa é outra também então eu perguntaria vocês se pudessem comentar qual é a nossa dificuldade o que nos impede de propor ações objetivas de participação direta do povo nas instâncias de poder obrigado Samira vou passar a palavra agora novamente para o André antes também aproveito para fazer uma perguntinha já embalada um pouco pelo que a Samira colocou eu aproveitaria para pedir também o comentário tanto do professor André como da Ana sobre essa relação que a gente tem com a governabilidade ou com a correlação de forças desfavorável que enfim a gente sempre se vê sequestrado por uma dinâmica de disputa democrática na sociedade em que a gente não tem uma hegemonia plena foram assim as marcas dos nossos governos mais à esquerda mas porém também é difícil a gente vislumbrar ações que apontem para uma alteração da qualidade dessa disputa da correlação de forças eu queria saber se vocês veem no governo algum caminho para alterar esse desequilíbrio que de fato também compromete muitas das medidas que o próprio governo vem enfrentando a gente tem um congresso extremamente reacionário a gente chega ao governo num pacto com uma direita que tem uma presença muito forte dentro do próprio governo e para onde apontar para uma próxima reeleição em que esse equilíbrio de forças seja mais favorável para a gente professor muito obrigado achei o debate excelente e vou tentar comentar as excelentes observações Jorge quanto tempo eu tenho aqui para não extrapolar a mesa aqui democraticamente decidiu por 20 minutos até se você quiser usar ótimo agradeço muito olha então começo pela questão do Josué Josué eu não sei se eu interpretei bem a sua observação mas se não você por favor me corrija mas eu entendi assim que você está dizendo olha 2010 até 2014 nós tivemos uma política econômica diferente e mesmo assim sofremos uma derrota muito importante você não mencionou exatamente assim mas eu interpretei assim quando houve o impeachment de 2016 e na verdade acho que está implícita na sua observação a ideia de que não houve uma resistência popular ao impeachment de fato não houve mesmo eu penso que o que aconteceu aí são duas coisas todo esse processo muito complexo é muito difícil resumir assim rapidamente mas eu acho que aconteceram duas coisas a primeira é que o modelo que vinha vindo que nós podemos chamar de social desenvolvimentismo para usar a expressão do ex-ministro Guido Mantega esse modelo começou a enfrentar problemas no momento em que a conjuntura internacional mudou esses problemas foram enfrentados a meu ver com muita coragem pela ex-presidente Dilma Rousseff no primeiro mandato mas dentro do que era o conjunto de metas estabelecidas o Banco Central num certo momento não acompanhou mais o encaminhamento dela e começou a subir os juros de novo então a própria política da presidente Dilma repito corajosa no primeiro mandato sofreu problemas e chegou numa eleição muito disputada em 2014 em que praticamente houve um empate com o PSDB aí é onde vai acontecer a primeira parte do problema que eu acho que responde a tua pergunta é que aí a presidente Dilma ao contrário do que ela tinha prometido mudou a política econômica alterou completamente a orientação chamou um ministro da fazenda neoliberal e fez uma política que era atendia aos interesses do capital e o Brasil entrou numa tremenda recessão isso tirou-lhe as bases e uma parte da falta de resistência popular ao impeachment deriva disso de uma conduta que foi muito consistente no primeiro mandato e não consistente no segundo essa é uma parte da resposta a outra parte é que como eu tenho procurado apontar o lulismo é uma opção que aposta numa conciliação e de que nessa estrutura de conciliação é possível operar nas margens e ter ganhos nas margens até certo ponto foi verdade mas a partir de um certo momento isso não pode mais acontecer porque justamente as condições internacionais mudaram e as margens se estreitaram ou desapareceram o que eu estou querendo dizer com isso é que deixou de haver uma aposta na mobilização e na organização muito tempo antes do impeachment então isso não é uma coisa que você invente ou existe uma construção isso não é uma construção simples ou isso não acontece então eu digo acho que a minha resposta seria nessa direção e eu penso que não é o caso hoje evidentemente mas esse é um tema importante para a gente compreender as raízes do que nós estamos vivendo do que nós estamos vivendo hoje a questão que a Raquel levanta eu acho que é uma questão decisiva para o momento que nós estamos vivendo eu entendo que a Raquel está dizendo olha ocorreram mudanças e nessas mudanças que ocorreram na sociedade não adianta mais ficar falando de Estado eu eu discordo eu discordo eu acho que houve mudanças sim e essas mudanças em boa medida são as que a Raquel mencionou eu concordo com ela mas do ponto de vista da esquerda não haverá como propor uma reversão do que aconteceu e na verdade novas perspectivas porque não adianta ficar olhando para o passado nós temos que olhar para o futuro não haverá como fazer isso fora do Estado a política pública que poderá transformar isso nós não temos como fazer isso não haveria como fazer isso jogando fora a política pública na verdade se a gente for jogar fora a política pública e for jogar fora o Estado nós estamos abrindo mão nós estamos dizendo olha realmente o neoliberalismo ganhou não só do ponto de vista prático em alguma medida o neoliberalismo avançou muito né de verdade mas também nós estaríamos abrindo mão das nossas próprias ideias quer dizer nós estaríamos abrindo mão daquilo que nos define enquanto esquerda nós estaríamos aderindo na verdade ao ponto de vista neoliberal então aqui eu acho que temos mesmo um ponto em que nós temos que discutir porque se a esquerda não compreender que precisa haver uma uma reconstrução do Estado uma reconstrução da política pública e que eu concordo que nós não podemos fechar os olhos a dudância eu mesmo disse o empreendedorismo veio para ficar mas nós se nós abrirmos mão não é da ideia de que nós estamos tentando transformar isso e essa transformação uma transformação radical na verdade passa pelo Estado não vejo como a gente possa fazer isso porque por isso que eu estou eu estou eu achei que é era importante acho que é útil não é para o nosso esclarecimento auto esclarecimento é deixar clara deixar clara a divergência porque nós avançaremos sem sem fazer isso né eu perdi aqui alguma alguma folha mas desculpem então eu vou eu vou passar para para Jordana não sei se eu estou na ordem certa aqui desculpe mas acho que eu perdi um um pedaço do papel é olha Jordana eu acho o seguinte sim é verdade que houve um erro ninguém ninguém na ciência política previu o Bolsonaro é verdade porque essa 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 ascensão da extrema direita ela ocorreu por vias que ninguém esperava né nos Estados Unidos por exemplo todo mundo achava que a Hillary Clinton ia ganhar a eleição até a meia noite em que o Trump foi proclamado mas todo mundo todos todos foi foi uma espécie de queda no abismo e em alguma medida isso aconteceu no Brasil quando o Bolsonaro sofreu o atentado em juízo de fora ele estava ele estava em segundo mas a diferença em relação ao Alckmin estava diminuindo e ele sofreu o atentado e aquilo virou a situação eu não estou dizendo que se não tivesse ocorrido o atentado ele não teria vencido talvez tivesse vencido sim porque de fato nós não estávamos preparados para entender mesmo depois que o Trump ganhou a dimensão que essa comunicação via redes sociais alcançou não estávamos mesmo isso tem que reconhecer agora isso não quer dizer que toda a ciência política e o conhecimento que se acumulou sobre eleições esteja arquivado todo ele é preciso há elementos novos essa extrema direita está vindo como coisas como um elemento novo que precisa ser compreendido e não é fácil compreender eu acompanho bastante os debates e há muitas dúvidas ainda tem muito para compreender é difícil compreender o que está ocorrendo então eu acho que a tua advertência para dizer assim olha vamos prestar atenção no Pablo Marçal faz todo sentido porque nós temos que reconhecer fomos de fato nessa nessa questão fomos pegos de surpresa mas eu acho que existe uma 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 outra questão que aparece na sua fala depois vai aparecer em outras falas que eu tenho eu tenho dúvida que é a ideia de que o problema está na comunicação eu não acho que o problema esteja na comunicação eu acho que há um problema há uma questão na comunicação eu vou me referir isso mais mais ao final quando eu comentar a fala do Vitor Hugo mas eu acho que por exemplo a questão da inflação a inflação há uma certa inflação essa inflação muitas vezes isso é uma questão delicada porque diz respeito a como dados de economia aparecem como dados macroeconômicos mas como eles se refletem na microvida das pessoas há um descolamento entre essas duas coisas não por um problema de comunicação mas por um problema mesmo de como os dados são construídos mas muitas vezes as pessoas já estão percebendo que vai começar uma onda de desemprego muito antes de que o dado agregado chegue até nós seis meses depois porque as pessoas percebem no dia a dia há uma certa inflação de alimentos por exemplo há e eu acho que o problema da inflação que está batendo também nos Estados Unidos e na campanha do Biden tem a ver com o grau de precarização da vida social sobretudo das camadas populares que ficaram muito vulneráveis diante da piora que houve a qualquer movimento da inflação corta consumos vitais então eu estou dizendo isso para dizer o seguinte eu acho que vou também dizer com franqueza porque acho que a gente avança mais assim acho que é um excesso de transferência de responsabilidade para a comunicação comunicação não é responsável por tanta coisa assim a vida material ela é muito relevante e continua sendo e continua sendo como disse o Carlos Henrique continua sendo o centro da luta política continua sendo e eu na minha fala procurei aludir o que está acontecendo nos Estados Unidos porque as explicações são essas porque que está tão difícil para o Biden abrir uma maioria porque a realidade econômica das pessoas continua ruim continua difícil pelo menos é tudo que é o que se consegue apurar ainda que eu tenha que também nesse caso concordando com a Jordana dizer que é muito difícil entender o que está acontecendo nos Estados Unidos eu vejo os analistas tão embatucados é um verdadeiro mistério porque os dados são bons mas as pessoas os eleitores não estão respondendo mas eu não estou achando não acho que não estejam respondendo e essa é a minha divergência por um problema de comunicação por exemplo a questão da segurança pública não é um problema de valores a questão da segurança pública é muito grave nós temos um problema seríssimo de segurança pública no Brasil e na América Latina toda é muito sério isso afeta decisivamente a vida cotidiana de todo mundo então não há como não há problema de valores aqui quer dizer claro que há problemas de valores também não é mas essa questão tem que ser enfrentada porque é uma questão real e é uma questão se vocês quiserem colocar questão material não deixa de ser uma questão material e aí eu vou então para essa questão do 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 Vitor Hugo né que é o problema da da é é que a esquerda não dá atenção suficiente para as redes sociais pode ser essa descrição que você faz da dificuldade dos companheiros e companheiras que atuam nas redes sociais dificuldades materiais novamente né falando de políticas públicas pode ser que você tenha toda a razão e eu não quero eu não quero intervir nisso porque não conheço mas o que eu quero dizer é o seguinte o problema da comunicação via redes sociais às vezes me parece semelhante ao que acontecia com rádio nos anos 30 é que o rádio foi criado né foi inventado e o fascismo usou aquilo com muita com muita habilidade assim como usa as redes sociais mas por uma razão que não é uma razão técnica a razão é a seguinte é que esses meios todos exigem mensagens muito sintéticas muito simples e que atraiam muito a atenção esse é o motivo pelo qual esses líderes de extrema direita fazem questão de serem chocantes porque quanto mais chocantes mais atenção eles atraem nas redes sociais um fenômeno que todos nós conhecemos se você puser uma manchete chocante na minha frente eu vou parar de falar e vou olhar que ninguém é capaz de escapar disso acontece que a esquerda não pode fazer isso não é um problema técnico a esquerda não pode por uma questão de princípio o nosso ponto de vista é que nós temos que esclarecer as pessoas nós temos que desenvolver o uso da razão nós não podemos conquistar as pessoas pela emoção e eu sei que ao dizer isso todos os especialistas de comunicação podem dizer você está fora do campo porque nós só trabalhamos com emoção então tá bom então eu estou fora do campo mas eu acho que a esquerda não pode não pode ceder a isso e diante disso que eu estou dizendo a única resposta possível é dizer a esquerda está diante de um grande problema como esteve nos anos 30 porque nós temos que usar esses meios para esclarecer agora esclarecer é muito mais difícil do que chocar muito mais difícil então é por em parte é por isso que a extrema direita vai levar de lavada porque nós não podemos fazer isso se nós fizermos isso a gente está indo contra a razão pela qual nós estamos aqui então isso é de fato um grande problema mas não é um problema que se resolva tecnicamente ou só com investimento embora eu reconheça que possa haver necessidade de investimento e é necessário evidentemente intervir nesses meios com a nossa perspectiva eu acho Samira que nessa questão da participação que você levantou eu acho um pouco parecido com o primeiro problema que foi levantado pelo Josué no fundo é uma opção pela organização pela mobilização da periferia isso foi muito o primeiro PT o PT dos primeiros 15 anos talvez o PT foi o forjador do orçamento participativo uma novidade mundial que o PT criou e desenvolveu mas isso isso perdeu perdeu a força à medida que outra orientação que eu tentei descrever antes se colocou isso enfim são opções estratégicas que tem que tem um determinado um determinado preço e aqui eu vou falar a última questão do Jorge que eu acho que é a questão da companheira que mora em São Sebastião cujo nome eu não pude gravar que é a questão da relação de forças o problema da governabilidade ela se referiu ao problema das alianças eu acho muito delicado esse problema mesmo porque eu acho que as alianças sobretudo as alianças eleitorais com a direita dificultam muito a clareza do programa do partido porém é preciso reconhecer o seguinte que no plano não no plano eleitoral mas no plano da governabilidade o Brasil tem um sistema político pelo qual o presidente praticamente nunca ou pelo menos desde a redemocratização nunca tem a maioria no congresso o congresso é muito fragmentado e ele tem sido fundamentalmente aqui e ali há variações mas ele tem sido dominado pelo que hoje é conhecido como centrão de tal maneira que para governar é preciso estabelecer um acordo com o centrão porque não é possível governar contra o congresso nacional não se pode governar numa democracia mesmo presidencialista como é a brasileira agora até a situação se agravou porque o congresso nacional está mais forte a câmara dos deputados em particular nos últimos anos não é possível você não é possível governar o país sem estabelecer algum tipo de acordo com as forças majoritárias no congresso isso é parte da aquilo que ficou conhecido como presidencialismo de coalizão que não se desfez isso isso está em curso então o problema na minha opinião é saber se isso deve se deve se refletir automaticamente em em alianças eleitorais na minha opinião não mas insisto algum grau de diálogo com as forças conservadoras que são que tem sido maioria no congresso nacional é inevitável espero ter ter falado podido comentar todas as observações aqui no meio dos meus papéis acho que eu perdi algum obrigado muito obrigado professor mas não se perdiu no tempo precisamente 20 minutos agora eu passo para a Ana Paula para as considerações finais bom também acho que foram levantados pontos bastante interessantes que cada um deles daria mais uma roda de debate para cada tema eu acho que temas bastante urgentes assim eu vou começar de trás para frente que eu acho que o professor André deu esse gancho assim eu acho que a questão da da correlação de força e das alianças das possibilidades de avanço no poder e tudo mais eu acho que tem a ver com uma sociedade fortalecida né se a gente não tem uma sociedade que se organiza né que consegue questionar e ser um poder de fato né quando a gente fala de poder desculpa de um poder popular né de construção de um poder que consegue né ir para a rua e questionar e debater facilita para o governo de alguma maneira contar com essas forças para a governabilidade quando a gente não tem uma sociedade organizada que não vá disputar o projeto o que o governo vai fazer para conseguir manter o governo né é uma conta que fecha né se não tem a rua para estar do lado do governo não tem não tem quem ele ele não dialogar com essas forças tem que compor senão ele não governa né então essa conta fecha se não tem rua tem que prever a governabilidade de alguma maneira e é essa forma o governo Lula é sabe fazer bem isso né e já já demonstrou isso nos governos né então eu acho que é dizer porque que o o um partido x ou y não não constrói é acho que instrumentos para radicalizar a democracia eu acho que é porque também tem uma certa história nossa né de acho que de ter apostado mais em eleição do que em movimento que é a resposta para isso também né então não tem instrumento na periferia foi por quê porque optou-se por eleger mais gente e não organizar tanto a base né o mtst aprendeu com o pt aprendeu e por isso que continua fazendo e deu certo o pt é o maior instrumento ainda hoje né da esquerda mas isso não sou eu que falo né isso está está colocado é o mtst aprendeu a abandonar a tarefa né porque isso garante com que a gente consiga dialogar com a sociedade é aonde é mais populosa né que são as periferias são as favelas né a gente não tem é previsão para sair desse lugar então a gente vai continuar construindo instrumentos ainda que pequenos ainda que é muitas vezes os partidos não olham né não olham para o lado que os os movimentos e outras organizações estão fazendo né por uma certa hegemonia que está colocada para colaborar e fazer fazer junto né então eu acho que está colocado isso tem um campo enorme para ser disputado que não é só a eleição que está colocada e que pouquíssimas organizações disputam né então eu acho que tanto a discussão de poder aprofundamento radicalização da democracia e equilíbrio das forças está colocada porque a gente não aposta né não aposta tanto é que no governo quando estava o governo Dilma para cair Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo estavam na rua sim fazendo enfrentamento as nossas as nossos acampadas as nossas acampadas tomaram bomba chuva de bomba em Brasília e aí de novo a gente tem aqui uma mesa que falam que não houve mobilização não era mobilização que vocês queriam pode ser mas que houve mobilização das forças populares teve né e uma avaliação correta de quando saem nas ruas para fazer essa mobilização mesmo assim eu canso de ir em atividades e todo mundo fala que não houve né então eu acho que é importante a gente reler a nossa história porque teve né teve né não foi o suficiente mas teve e a gente não pode abrir mão da nossa história porque eu estava lá e eu não vou abrir mão da minha história né então isso é fundamental que a gente consiga rever quando a gente fala que a comunicação não é importante ela não é importante sozinha realmente ela sozinha ela está deslocada é o Felipe Neto ali por um lado não é isso que a gente está falando governos de esquerda precisa ter conquista material colada na comunicação porque senão não é conquista da classe trabalhadora tô cansada de ver o povo ter minha casa minha vida fechar a chave fechar a porta virar a chave e votar no Bolsonaro né por quê porque não tem não adianta não adianta só o movimento fazer o trabalho precisa sim ter conquista material dizendo que foi este governo que deu tem que ter trabalho de base de comunicação é nisso que a gente está falando não é só falando quem sabe uma coisinha lá na rede do presidente não é não é isso é gente falando constantemente quando a gente faz ocupação de terra a gente fica pelo menos seis meses fazendo reunião diariamente com as pessoas para elas entenderem que organização que ela faz parte para ela não ser massa de manobra por que que ela ela está ali naquele lugar por que que ela não tem que pagar né então assim eu acho que há uma desconexão da compreensão de como que as coisas precisam vir todas ao mesmo tempo é claro que a gente não vai fazer uma comunicação de rede social como eu falei não é para derrubar governo não é é para comunicar é para emocionar também porque a gente tem que mexer com todos os sentidos das pessoas né então eu acho que tem que ser racional mas tem que também trabalhar o porquê que aquele governo está fazendo aquilo para aquele povo porque realmente né a gente tem uma base e nunca teve direito de nada quase não tem direito é o nosso povo quase não tem direito quase não tem nada né a gente está falando de cozinha solidária que entrega comida é disso que a gente está falando a gente está falando de arroz com feijão a gente não está falando de um projeto super elaborado de socialismo não estamos a gente está falando de arroz com feijão gente de arroz com feijão de gente que está passando fome como que se pensa com o povo que passa fome como você elabora política com o povo que passa fome com mãe que tem cinco, seis crianças né é disso que a gente está falando assim a economia não está descolada deste povo eu não entendo economia falar de materialidade sem falar deste povo né então assim hoje a inflação mesmo que controlada ela é prejudicial prejudicial eu fiz compra no mês passado foi um valor esse mês está sendo outro muito maior e certeza se não houver alguma mudança na cesta básica o mês que vem vou gastar trezentos reais a mais passando metade no débito e metade no crédito né que é isso que as pessoas estão fazendo hoje então assim eu acho que falar em solidariedade eu estou gente eu estou respondendo meio que sem desculpa citar os nomes aqui mas é porque uma coisa puxa outra mesmo e eu acho que quando se fala em solidariedade do nosso campo realmente é uma solidariedade falando de um projeto anticapitalista né então a solidariedade tem um outro valor é uma solidariedade que você faz um trabalho coletivo um trabalho de conscientização das pessoas um trabalho de humanização é um outro tipo de solidariedade que a direita faz né que vai mais para o campo da 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 como que fala aquela outra palavra assistencial mas também de caridade né de um voluntariado é uma coisa muito relacionado com aquela coisa imediata da culpa imediata né não do que ela vai ter como um projeto de vida né muitos até tem mas é muito relacionado com o que é o projeto que está colocado né porque o Brasil é um país pobre a solidariedade da direita é uma coisa que sempre existiu vide aí o programa da Rede Globo que sempre junta milhões e milhões de dinheiro e distribui para os grupos que eles querem distribuir então assim a solidariedade que a gente discute eu acho que é um pouco do que ela pode vir de resultado para a construção de políticas públicas para o Estado né o lema da cozinha durante o governo Bolsonaro era fazendo o que o governo não faz hoje não é mais essa mesma coisa né a gente tirou isso porque virou política pública né ela vai ter parte de investimento do governo federal ainda não é uma política completamente federal vai ser colaborativa entre movimentos organizações e governo federal por isso ela também tem um pé muito interessante na consolidação do que pode ser esses trabalhos coletivos dentro da da sociedade por isso que eu acho que assim não é eu acho que tem duas coisas no Rio Grande do Sul tem uma coisa que é realmente a apropriação da desgraça né de algumas organizações que se dizem até de esquerda né é a apropriação disso inclusive pra ter like pra crescer pra ganhar dinheiro né e uma outra coisa é é é as outras organizações que realmente estão fazendo porque acreditam naquilo enquanto organização pra fortalecimento da sociedade né que eu acho que realmente está mais politizada né então uma parte do Rio Grande do Sul tá fazendo isso porque tem movimento separatista porque tem movimento bolsonarista porque tem uma direita fortalecida vide o os prefeitos e o e o governador né que sumiram desapareceram de uma hora pra outra e é e estão costurando ali pra que empresas né bem a lá capitalismo selvagem mesmo reconstruam ali as cidades né então é não é de todo mal pra eles né então vamos reconstruir vamos ganhar dinheiro em cima da reconstrução e da desgraça alheia então eu acho que precisa a gente é deslocar realmente porque há o uso indevido da palavra como como deveria ser é ser feita e aí eu acho que tem realmente é eu acho que tem realmente limites né a questão da cozinha solidária ela tem limites porque ela não pode ser um único instrumento né ela é um parte de um instrumento é que tem que ser muito maior então por exemplo eu escutei um companheiro do do dos pequenos agricultores falando que do lado de todo posto de saúde devia ter uma cozinha solidária porque elas se complementam alimentação saudável vindo do MST vindo do MPA tendo uma alimentação saudável colaborando e discutindo o que que é saúde pública do lado de um posto de saúde é fecha um ciclo né fecha um ciclo porque quem se alimenta bem vai frequentar menos o posto de saúde agora a gente tem a ousadia de pensar esse tipo de política né ao lado pode ter uma igreja evangélica que vai dialogar com a cozinha solidária e vai dialogar com o postinho de saúde né ao lado pode ter uma lavanderia popular né que muitas vezes as mães tem que ficar lavando a roupa de qualquer jeito e ali ela vai entende tem um ciclo um um formato que já existe em outros países que é consolidado em outros países lá isso tá chegando no limite que não tá servindo mais pra pra ganhar a eleição vi de Argentina quem conhece um pouco da Argentina sabe de como que a época dos piqueteiros forjou uma sociedade muito forte muito unida e muito completa no ponto de vista da organização social e que hoje isso chegou num teto porque foi eleito humilhei né e que não vai entregar nada viu e é isso que tá que tá colocado de novo a questão da questão material não vai entregar nada e tem condição de se eleger então o governo de esquerda precisa entregar e precisa comunicar e precisa consolidar governo de direita não precisa né não precisa Marçal pode se eleger e não vai entregar nada porque não sabe fazer política não sabe né e tem condição de ir multiplicando esse tipo de político né porque realmente a gente como eu acho que aí tem o acordo com a Raquel do ponto de vista da do Estado ficar refém das das estruturas que vão se construindo por falta da ausência do Estado então a ausência do Estado cria a cozinha solidária certo cria ocupação cria uma série de instrumentos comunicação popular paralela né vai criando instrumentos paralelos né que ok se o governo quiser trazer como política pública vai acontecer vai acontecer né se o governo quiser criar do lado da cozinha solidária é oficinas de de meninos e meninas que vão aprender a construir programação né a gente vai ter uma nova geração de gente fazendo outro tipo de opa outro tipo de de discussão dentro da sociedade né se o governo quiser ele pode implementar esse tipo de coisa né investir na periferia investir na favela né então eu acho que tem um monte de coisa que dá pra fazer pra gente constituir uma sociedade fortalecida né que sabe fazer as coisas e que vai tá na rua quando o governo precisar quando o governo precisar né então eu acho que tem é que tem sim algo acontecendo né que eu acho que tem muito a ver com essa questão da economia popular eu acho que tem aí um grupo um grupo muito importante né que a gente enquanto esquerda a gente do MTST tem isso nas nossas ocupações isso pra gente não é novidade né mas tem esse grupo que realmente tá fazendo o próprio mercado né tá fazendo o próprio mercado eu ando de Uber né algumas vezes e conversando com os Ubers quando teve o boom aí da política da política pro do governo Lula não teve um Uber que falou bem não teve um Uber gente eu ainda defendo não mas isso é importante não 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 é importante vamos perder passageiro não vai perder passageiro isso você não vai perder por mais que você tenha que dar dinheiro pra Uber ou pro governo passageiro você não vai perder né porque há um público gigantesco disposto a pagar o que for pra andar de Uber né mas ele não consegue entender que há uma necessidade do Estado garantir pra ele uma aposentadoria ele não quer saber disso não quer saber infelizmente né então eu acho que tem aí um campo gigantesco pra gente conversar e um campo de mulheres que estão nesse 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 mundo as diaristas as empregadas né que não são contratadas essas mulheres elas não tem a mesma cabeça do Uber né isso também tá na base do movimento é uma cabeça que também é precarizada é também uma uma população gigantesca que tá ali trabalhando né diariamente pra ganhar e não muitas vezes não paga a própria aposentadoria mas que tem uma cabeça completamente diferente desses que vieram de um outro de uma outra parte do trabalho e que agora tenta ser o próprio chefe né aquele discurso então eu acho que tem um campo vasto aí pra gente dialogar pra gente conversar e pra gente reverter isso em posição positiva pro governo né mas precisa dialogar com a realidade não dá pra fazer política pública achar que tá por cima do debate e ter protesto na porta da reunião que tá defendendo essa política que foi o que aconteceu não pode isso não pode acontecer quando o governo tava assinando lá o Zuber tava fazendo protesto que tava contra a política e ainda assim foi feito e foi implementado não pode não tem condição não tem uma conexão precisa ver essa conexão do que tá acontecendo na realidade né então assim eu acho que no que a provocação da Raquel coloca pra gente é que há sim um povo fazendo coisas assim criando coisa e que tá muito longe do que tá acontecendo aí parece que nada tá acontecendo a gente fica desanimado triste pessimista achando que as coisas não estão e tá acontecendo um monte de coisa só que tem uma desconexão enorme da esquerda com as coisas que estão acontecendo né então assim não é só ganhar a eleição não é só ganhar a eleição tem outra coisa acontecendo e se não fortalecer o que tá acontecendo na base né não vai ter alteração não vai ter alteração né então eu acho que é muito importante esse debate sobre a extrema direita é porque realmente fala diretamente sobre a gente existir ou não existir né se a gente tava falando de socialismo ou barbárie a gente tem que falar de barbárie agora né o socialismo ok a gente vai discutir né podemos discutir mas ele tá muito mais longe do que a barbárie né muito mais longe a barbárie tá batendo na nossa porta na nossa porta como é que pode um estado tá um mês e meio debaixo de água um mês e meio e não assim não há não há prisão de um prefeito de um governador não há não tem e é culpa deles tá lá escrito que o governador flexibilizou todas as leis não aplicou o dinheiro o que que faz com uma pessoa dessa deixa ele continuar governando é isso gente então assim tá colocado que se não houver uma sociedade fortalecida organizada disposta a defender né o seu projeto né e o seu governo assim não não há outro caminho muito obrigado Ana muito obrigado professor André acho que a gente vai encerrando por aqui acho que o debate enfim lança muitas inquietações dúvidas enfim é mais um ponto de partida para novos debates do que um ponto de chegada mas sabendo que a gente precisa sempre enfim nessa disputa política trocar o pneu do carro com ele andando né também queria aproveitar para fazer uma propaganda o CASB que é uma iniciativa das fundações Lauro Campos Marielle Franco Perseu Abramo Maurício Guirabois e Rosa Luxemburgo em breve lançará uma pesquisa quantitativa sobre a classe trabalhadora que discute algumas dessas questões que foram aqui abordadas né a subjetividade tanto dos trabalhadores da economia popular informal como da da economia formal as opiniões políticas os espaços de crescimento ou não de alguns discursos né que ressoam na sociedade nas redes sociais e aí eu peço para vocês ficarem atentos às redes das fundações porque em breve a gente lança um relatório muito bem produzido certamente isso ótimo e antes disso a Jordana aqui está me lembrando que a gente faz uma apresentação para os conselheiros que ajudaram a gente a produzir aí o roteiro das pesquisas representado pelo André e pela Raquel bom dizer também que a gente encerra assim um ciclo de três debates ainda faremos mais um debate sobre extrema direita e Europa a gente sabe que está rolando agora as eleições na Europa e bom os sinais não são nada positivos também para essa questão e dizer que enfim foi um prazer estar aqui com vocês e esperamos que a gente se encontre no próximo debate muito obrigado a todos e todas